Oi gente, eu não tô nem acreditando, eu tô muito feliz, eu tô aqui, eu tô toda largada, não reparem, eu tô muito feliz mesmo, tô fazendo janta e gravando um vídeo pra vocês bem legal, pra de repente quarta-feira ou domingo eu ainda não sei muito bem, mas eu quero muito, muito, muito agradecer por esses inscritos, a gente falta um pra completar 10 mil e isso é muito importante pra mim e pra todas as pessoas que fazem vídeos no YouTube. Então, ai, tá chegando um monte de mensagem aqui, deixa eu abaixar, e eu tô muito feliz, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem dado seu tempinho aqui pra ver o meu vídeo, comentar, se inscrever, não esqueça... Ai, gente, dois mil! Gente, muito obrigada, de verdade mesmo, eu não tô nem acreditando, em abril eu fiz um vídeo agradecendo pelos 5 mil inscritos e eu nem imaginava que ia chegar nos 10 mil agora, a gente tá em julho, em julho, então eu tô mega ultra, muito feliz. Eu sei que pra muita gente isso é pouco, mas gente, são 10 mil pessoas inscritas no canal e isso é o maior reconhecimento que tem a cada dia, cada pessoa se inscrevendo, é um reconhecimento do trabalho que eu tô fazendo aqui, que eu tô me doando, me dedicando e eu quero que vocês saibam que eu faço isso com muito amor, muito carinho. Toda vez que vocês me pedem alguma coisa pra fazer, eu faço com maior atenção e procuro dar sempre o meu melhor. Muito obrigada mesmo por vocês estarem se inscrevendo aqui no canal, tá? Muito obrigada, tô muito feliz, fiquem com Deus, beijo, 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 até quarta domingo!